Bom, então aqui eu estou com o Excel aberto, com os dados que você foi orientado já a baixar do ambiente. Então eu baixei a planilha do ambiente e abri a planilha. Então a gente vai começar aqui a construir devagarinho, passo a passo, a nossa regressão linear. Antes da gente fazer a regressão linear, vamos criar um gráfico semelhante àquele que a gente viu lá nas nossas aulas. Então para isso você vai selecionar aqui as colunas A e B, você vai vir aqui em inserir, você vai clicar aqui neste ícone de gráficos e você vai selecionar este gráfico aqui que é o gráfico de dispersão, certo? Então aqui a gente tem um gráfico de dispersão que mostra em um eixo os anúncios de TV e em outro eixo ele mostra as vendas. A gente vai fazer um aprimoramento neste gráfico aqui, você seleciona o gráfico, vai selecionar aqui design do gráfico, você vem aqui em adicionar elemento ao gráfico, linha de tendência e aqui você vai colocar linear. E vejam aqui que a linha de melhor ajuste já é colocada aqui automaticamente, ok? Então a gente tem aqui o nosso gráfico prontinho, de forma bem simples, bem rápida, o Excel criou. Bom, então vamos aos nossos cálculos. Primeira coisa, a gente vai fazer um processo automático e um processo manual. Mesmo o processo automático, ele pode ser mais ou menos automático, eu posso automatizar ele mais ou menos. O resultado tem que ser sempre o mesmo. Vamos começar com o automático. Para mim calcular aqui o processo automático, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular a correlação. Então eu vou escrever aqui, correlação. Vou colocar aqui valor a prever. E vou colocar aqui a previsão. Então o que que é? O que que é cada elemento? Aqui eu vou calcular a correlação das variáveis. Valor a prever, eu vou colocar o valor que eu quero prever. Então eu tenho que colocar qual variável que eu quero fazer a previsão. Então se eu investir, por exemplo, 2 mil em anúncios, que é a minha variável x, qual que vai ser o retorno disso em vendas, que é a minha variável dependente, a minha variável y. Certo? Então o valor a prever aqui, eu vou colocar qualquer valor que eu queira prever e ele vai calcular aqui a previsão automaticamente. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui que eu quero investir 2 mil em anúncios de TV e ele vai me dar uma previsão de quanto eu vou vender. Certo? Bom, então vamos lá. Primeiro então aqui eu tenho que calcular a correlação. Então vamos começar com o cálculo da correlação. No modo automático aqui, o Excel ele tem já a fórmula Correl. Certo? Então a gente vai usar aqui essa fórmula Correl, eu tenho que passar a matriz 1 e a matriz 2. Então tanto faz a ordem aqui, o resultado é o mesmo. Então, primeiro aqui eu vou colocar 6 ponto e vírgula TV. Fecho aqui o parênteses e aqui eu tenho o cálculo da correlação. Então vejam, é uma correlação de 0,62, ela é positiva. Então a gente já esperava que ela fosse positiva pela inclinação da reta. Não é uma correlação muito forte, mas ela está razoavelmente, ela tem um certo nível de força, né? Bom, agora a gente vai digitar aqui um valor que a gente quer prever. Colocar aqui 2 mil. Eu quero prever, se eu investir 2 mil em anúncios de TV, quanto que eu vou vender? E aqui no nosso modelo automático, eu vou usar uma fórmula do Excel, que é a previsão linear. Então ela já faz a previsão pra gente. Previsão linear. Então vejam aqui nos parâmetros, ela pede x, que é o valor a prever. Ela pede os dados, o meu eixo y e o meu eixo x. Então vejam que, na verdade, ela não pede a correlação. A gente só colocou o cálculo da correlação aqui pra gente ver, pra gente ter uma ideia da força da relação matemática entre as duas variáveis. Então no modo automático aqui, o que eu simplesmente vou precisar é usar a fórmula aqui, previsão linear, certo? Então vamos... ele saiu aqui, vamos fazer então aqui a nossa previsão linear. Primeiro o valor que eu preciso aqui é o valor a prever, então é só clicar aqui na cela onde eu botei o valor que eu quero prever. Dessa forma, toda vez que você mudar ali o valor que você quer investir em TV, você vai ter uma previsão automática. Dois pontos. Eu preciso da minha variável dependente, vejam, y. E ponto e vírgula, a minha variável independente. Só clicar ali na coluna. Fecho parênteses e dou um enter aqui. Então vejam, se eu investir dois mil, vocês lembram que esses valores aí estão em milhões de dólares, milhares de dólares, mas aqui não vem o caso, tá? Então se eu investir dois mil, a previsão de faturamento é de cento e sessenta e quatro. Parece que eu vou faturar menos, mas não, tá? É porque lá nos dados originais se tiraram zeros. Ou seja, os anúncios estão em milhares de dólares e as vendas em milhões de dólares, ok? Então é um anúncio para este modelo aqui lucrativo. Bom, então isso é tudo que eu preciso teoricamente. Se eu mudar aqui para 1.500, ele vai atualizar sempre lá o valor, não interessa o valor aqui que eu botar, ele vai sempre atualizar lá a previsão de faturamento, tá? Então esse foi o cálculo automático. Agora a gente vai fazer o cálculo manual. Então o cálculo manual, nós vamos calcular o quê? Primeiro nós vamos calcular a correlação. Depois nós vamos calcular a inclinação. Depois nós vamos calcular a interceptação. o valor a prever. Eu poderia usar a mesma coluna da outra lá, mas eu vou deixar separado aqui para a gente poder comparar lado a lado. E aqui a previsão propriamente dita, ok? Então primeiro a gente tem que calcular a correlação. Vamos recordar a fórmula aqui da correlação. Você está vendo ela aí no cantinho da tela. Então a correlação que é R é igual a covariação de X e Y, dividido pela raiz quadrada da variência de X, vezes a variência de Y, certo? Então essa é a fórmula da correlação. Como que a gente vai implementar isso aqui no Excel? Então é relativamente simples, ó. Eu vou colocar aqui igual. O Excel já tem o cálculo da covariação. A gente vai usar aqui a covariação de P, que é a covariação do conjunto dos dados, né? É a variação da população e não da amostra. Supondo que a gente tenha aqui todos os dados. A gente vai passar matriz 1 e matriz 2. Nesse caso aqui não faz diferença a ordem. Então aqui é a primeira matriz, dois pontos, segunda matriz, que na verdade são as nossas variáveis. Então eu tenho a covariação. Continuando a fórmula aqui, eu vou ter a raiz. O Excel já tem aqui o cálculo da raiz. E aí eu tenho o quê? A variância de minha variável Y e a variância da minha variável X, né? Então vamos lá. O Excel aqui tem o var P, que também é para a população. Vou pegar aqui a minha variável Y, que está na coluna B, vezes variância de P de novo. Agora da outra coluna. Fecho parênteses. E fecho parênteses de novo aqui, porque ele está extraindo a raiz. Certo? Então aqui está o cálculo da correlação. Bom, o nosso próximo cálculo é a inclinação. Então novamente você está vendo a fórmula aí da inclinação. A inclinação é M, né? É igual a correlação. Então a gente já tem a correlação ali calculada. Vezes o desvio padrão do eixo Y, dividido pelo desvio padrão do eixo, não, da variável Y, dividido pelo desvio padrão da variável X. Eu falei eixo lembrando ali do nosso gráfico de dispersão. Certo? Então vamos implementar aqui a inclinação. Então vamos lá. Eu tenho que colocar o igual aqui. Vai ser igual o que? A correlação, seguindo aqui a nossa fórmula, vezes, abro aqui parênteses. Eu tenho aqui o desvio padrão da população, que seu já me traz pronto aqui. Desvio padrão da população, da minha coluna Y, fecho aqui o parênteses. Fechei o parênteses, é dividido, seguindo a fórmula ali, de novo. Desvio padrão de P, agora da outra coluna, da outra variável, fecho parênteses, fecho parênteses de novo. E aqui está pronto o nosso cálculo da inclinação. Certo? Já temos as duas primeiras variáveis. Agora vamos para a próxima. A próxima variável é a interceptação. Então a interceptação, que é B, você está vendo aí na tela, a fórmula. A interceptação é a média de Y menos a inclinação vezes a média de X. Certo? Então essa é a fórmula da interceptação. Vamos calcular aqui, usando a média do Excel. Então primeiro a minha média aqui é do meu eixo Y, menos. Agora eu tenho o que? Eu tenho o valor da inclinação que está aqui. H3 vezes, agora de novo, aqui a média, tem que colocar o acentinho ali, média, da outra coluna que é a coluna A. Ou seja, X, fecho parênteses, aqui eu vou fechar parênteses de novo, aqui faltou um parênteses. Então aqui, deixa eu só voltar aqui, aqui abre parênteses e aqui fecha parênteses. E aqui está o cálculo da interceptação. Então vejam, a interceptação me diz que ele vai cruzar, a minha linha de melhor ajuste vai cruzar o eixo Y no valor de 71. Então vejam ali, se você olhar a linha, dá pra gente ver ali que está aproximadamente lá no valor de 71. Bom, temos todos os dados aqui, a gente vai ter o valor a prever, 2 mil. Por que a gente vai colocar 2 mil aqui? Porque a gente tem aqui 2 mil e a nossa previsão aqui tem que ser igualzinha, né? Então a gente tem que ter o mesmo resultado. E a nossa próxima fórmula aqui é a fórmula de previsão. Então você está vendo a previsão aí no cantinho da tela. Previsão é o quê? É a interceptação que nós já calculamos aqui, mais a inclinação que também nós já calculamos aqui, vezes a variável dependente que a gente quer prever que está aqui. É o 2 mil, né? Mas que claro, você sabe que vai calcular automaticamente à medida que você atualizar os valores, certo? Então vamos lá para a nossa fórmula de previsão. Então a fórmula é simples. Primeiro, eu vou pegar aqui o valor da interceptação. Primeiro então aqui a interceptação, mais, abre parênteses, a inclinação, mais o valor a prever, ok? Então uma pequena revisão ali, a gente tem a interceptação, que aqui é o H4, mais o H3, que é a inclinação, mais o valor a prever. Então aqui a gente dá um enter. O que deu errado aqui é que aqui não é mais, né? Olha ali a fórmula é vezes, né? Então aqui é vezes. Então veja, agora sim, ó, a previsão das duas variáveis, das duas fórmulas de calcular é igual. Então como eu falei, qualquer ferramenta aí a gente tem, a gente fez aqui com o Excel, mas qualquer ferramenta que você utilizar, não só outros tipos de planilhas eletrônicas, como ferramentas de análise de dados, como R, Python, SPSS, SAS, enfim, né? Eles vão ter tudo prontinho, tudo pra você fazer os cálculos automaticamente, ok? Então a gente fez aqui passo a passo pra você aprender. Então a gente termina aqui a nossa aula de regressão linear. Espero que tenham gostado. e a partir do próximo tutorial você vai começar então a entender um pouquinho de Machine Learning, certo? Obrigado, até lá.